Orientação de Maria Cotas Tenha cuidado com as emoções. O estudo da espiritualidade é fundamental para o crescimento evolutivo dos seres humanos. É a única forma de os tornar independentes para agir conforme suas convicções, livres, portanto, de sugestões ou influências prejudiciais à lucidez de consciência. O estudo da espiritualidade possibilita analisar com isenção os fatos da vida, se deles forem eliminadas as vertentes ligadas aos pensamentos negativos e maus sentimentos, que muitas vezes envolvem as situações examinadas. Depurar os acontecimentos à luz da razão e do bom senso permite perceber o que de fato ocorre por trás das aparentes evidências. Logo, o estudo da espiritualidade requer muita atenção por parte das pessoas que se interessam pelos fenômenos transcendentes da vida, jamais se deixando levar por mitos e fantasias que tornam as pesquisas emocionalmente exacerbadas, podendo até ser nocivas, como são nocivas as doses exageradas de um medicamento ingerido de forma incorreta. Quantos já ouviram relatos de pessoas que vieram a falecer em razão de fortes emoções por que passaram, mesmo que a alegria estivesse ligada a fatos positivos, como aniversários com a presença de amigos de longa data, casamentos de entes queridos, nascimentos de crianças muito esperadas, vitórias de times preferidos e tantos outros acontecimentos que trazem felicidade a quem deles participa. É preciso ter muito cuidado com emoções que ligam as pessoas a sublimes vibrações espirituais, como são os laços da família bem estruturada, o cultivo da amizade sincera, a vontade desinteressada de ajudar o próximo. É recomendável ter autocontrole nos casos de sentimentos elevados e domínio próprio no governo da sensibilidade, pois são atributos espirituais a serem colocados em ação para que as emoções mais intensas sejam substituídas por equilibrada serenidade psíquica, tanto nos relacionamentos pessoais quanto nos estudos da espiritualidade de forma ampla. Muitas vezes, as pessoas espiritualmente esclarecidas são rotuladas como insensíveis porque não se entregam a emoções exacerbadas, mas tudo não passa de disciplina de pensamentos e sentimentos. Emocionalmente equilibradas, elas examinam os fatos cotidianos com lucidez de raciocínio e perspicaz inteligência, mantendo a tranquilidade necessária para bem se conduzir e resolver os problemas que apareçam na vida. A pessoa esclarecida jamais perde a dignidade, o seu valor, pois se conhece como poder espiritual criador e realizador, daí ser tolerante e compreensiva, jamais fazendo com os outros o que não gosta que façam a ela própria. Estudem a espiritualidade estudando o racionalismo cristão, especialmente os jovens, para que cresçam à luz dos esclarecimentos de nossa filosofia de vida, mostrando-se bons cidadãos que irão conduzir o mundo a um patamar de evolução espiritual mais elevado. Maria Cotas 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 Obrigado.